Olá, bem-vindos. Se inscreve aí, compartilha, aperte o sininho, essa coisa toda. Querido grupo de apoio ao Padre Robson, este é o nosso vídeo número 2, onde estou trazendo aí algumas reflexões sobre a nota mesquinha que saiu no jornal Metrópolis ontem, data dia 3 de março. A nota, eu não sei exatamente quem é o jornalista que fez, eu não sei se foi muito provável que foi a nova direção da FIP que tenha passado essa nota. Eu a denomino mesquinha, porque querem lá fazer parecer que o povo tenha medo de Padre Robson. Eu vou dizer que o povo tem medo de ficar desempregado, porque a nova direção da FIP tem desempregado as pessoas, tem pedido que as pessoas não citem o nome de Padre Robson nem no santuário, nem nas páginas oficiais, porque nossos comentários são lá ocultados, nem na FIP, nem na TV Pai Eterno. Parece que querem apagar a história de Padre Robson. Aí falam que estão tirando, afastando Padre Robson, primeiro que ele próprio pediu um afastamento temporário, que isso fique bem claro. E eu gostaria de entender se essa nova direção, que de tão nova não é, porque parte de alguns da nova direção já faziam parte da antiga direção. Aí, Padre Robson fazia uma auditoria todos os anos, eu não entendo por que uma nova auditoria que não fica pronta nunca. Ns e ns fatores para tentar atrasar o retorno de Padre Robson. Fazem montagens, inventam coisas, passam aí em emissoras e não deixam Padre Robson se esclarecer, que certamente ele tem uma explicação para cada uma daquelas montagens de áudios e acusações infundadas. Como lá não pôde provar nada, nenhuma irregularidade de Padre Robson em relação à sua administração na FIPE, tentam deturpar, manchar a sua imagem de forma moral com fofoquinhas de janela. E ainda vem passar notinhas mesquinhas na página oficial da FIPE, agora já passou em um outro jornal, tá passando nesse jornal também. Coisinhas medíocres, como que insinuando que as pessoas não querem falar o nome de Padre Robson porque tenham medo de Padre Robson, ele não é nenhum criminoso. Aliás, as pessoas têm repúdio, é por alguns, dessa nova diretoria. O que tá envergonhando a congregação são alguns que arquitetaram toda essa tramóia, essas calúnias contra Padre Robson. Eu vou passar aqui, vou espiar um pouquinho, mais uma das coisinhas que eu quero refletir sobre a nota que saiu no jornal. Eles falam que a FIPE está quase que sem recursos financeiros, então eu vou perguntar, onde tá os recursos milionários da FIPE, a lendária FIPE pela qual vocês brigam? Vocês sim, aí turminha, urubus de batina, os hipócritas dessa congregação, vocês sim trocaram Deus por cifras, cifras as quais vocês não trabalharam por ela. Padre Robson é que, sabe, Padre Robson é que tem os nomes de quem tem um mérito, assedito, a A participou, a A trabalhou junto. Não vocês. Onde vocês estavam quando o Padre Robson tava viajando com a imagem peregrina, nas novenas internacionais e também nas missas nacionais? Onde vocês estavam em todas as vezes que ele celebrou as novenas? Pela Rede Vida, depois também pela TV Pai Eterno. Onde vocês estavam a cada palestra? A cada trabalho? A cada apercalço que ele teve que resolver na FIPE, na obra da Nova Basílica? Onde que vocês estavam? Com suas hipocrisias? Com o seu planinho trabalhando no seu planinho pra arquitetar, pra tirar Padre Robson? O dossiezinho que foi lá pra Roma? É nisso que vocês estavam trabalhando? Enquanto o Padre Robson dava o sangue pela FIPE? Quantas pessoas foram ajudadas? Quantas boas sementes ele semeou? Hã? E vocês? Aí, querem dizer que Padre Robson aparecia muito nas novenas? Ele tava economizando, ele sim. Fazia sozinho muitas novenas. Fazia sozinho muita coisa. Aí, vocês aí tão falando que economiza? Usando os recursos em programações, em tantas e tantas pessoas? Trocando equipe, etc? Onde é que foi os recursos da FIPE? Que em seis meses vocês conseguem detonar? Será mesmo detonar com um trabalho milionário? Nosso! Fique bem claro isso. Nosso com o Padre Robson. Fique bem claro que doar para a FIPE não é a mesma coisa que doar para a igreja. Para a igreja é uma coisa, para a FIPE é outra. Confiamos em Padre Robson. Ele é o fundador da FIPE. E confiar nele, e admirar ele, e amar ele, não impede ninguém de amar o Pai Eterno. Nós somos doadores? Nós fizemos isso aí com o Padre Robson. Isso aí, o prato feito, o banquete feito, que vocês tomam posse. Eu queria entender, essa nova diretoria tem aí o mesmo superior provincial que faz Padre Robson se calar diante de um abuso no poder da hierarquia da igreja ou da congregação, onde faz com que ele se cale, que ele não pode sequer se manifestar para esclarecer essas calunhas. Será que nessa mesma ordem de obediência, lhe foi, de certa forma, Padre Robson foi coagido a renunciar a sua, a nossa, a FIPE? Porque pelo que eu li lá na página 8 do estatuto, só sempre será Padre Robson de Oliveira Pereira o fundador da FIPE a ser o seu presidente. Só trocaria o presidente da FIPE com a sua renúncia ou morte. Então, como explicar isso? Com que poder essa nova direção, direção da FIPE, toma posse da FIPE? Com que poder será que trocaram o estatuto? Com que poder fizeram isso? E aí? Eu quero saber por que a obra está parada, porque quando estava com o Padre Robson não estava parada. Eu quero saber onde é que estão os recursos que vocês dizem o tempo todo que está afindando, que está afindando. Está afindando como? Mas tem que ser muito herói na história para destruir um trabalho de 16 anos em 6 meses. É por isso que o povo repudia. É por isso que o povo não quer doar. Por isso que nós não vamos doar até o fundador voltar para a sua TV, Pai Eterno, para a sua FIPE, para a sua construção da nova basílica. É por isso que caiu as doações. Não é porque ninguém está revoltado com o Padre Robson, não. Estamos revoltados com essa nova direção, em quem não confiamos. Repudiamos essa nova direção. Entramos no projeto da FIPE com o seu fundador. E isso não tem nada a ver com a igreja, com a congregação e tampouco com o Pai Eterno. Porque o Pai Eterno perde dinheiro, não. Visse? São esses projetos que precisam de doações. Se você quiser pagar as suas contas aí em casa, você paga com orações? Infelizmente, não. E lá na Bíblia tem uma parte que fala dos dons. E Padre Robson é o bom empregado do Pai Eterno, porque ele multiplicou os dons. Ele multiplicou as doações, por exemplo. Não só na questão do empreendedorismo, como oportunizando o trabalho. Não só ajudando pessoas, ajudando a reformar casas de pessoas carentes. não só doando até ovos, né? Quando suas galinhazinhas lá da chácara deram tantos ovos que ele doou ovos. Alguém lembra disso? As pessoas me contaram. Pois então. Os trabalhos nas instituições, os trabalhos com a evangelização. Olha que bênção a TV Pai Eterno. Era, né? Hoje sentimos muita incerteza, muita falsidade, falta de verdade, falta de fé. Não temos alegria nenhuma em assistir a TV Pai Eterno sem Padre Robson. Quanta inveja do seu nome, de que apareceu. Ele apareceu sim. Ele levou ao mundo a devoção do Divino Pai Eterno. Vocês estavam fazendo o quê enquanto ele fazia tudo isso? Deixa eu ver aqui o que eu anotei na próxima página. Ah, Nova Fipe. Que Nova Fipe o quê? Nova Fipe, se vocês querem uma nova associação, criem uma nova associação, assim como o irmão Natalino tá criando uma nova associação. Vão trabalhar como o Padre Robson trabalhou há 16 anos. Porque de Nova Fipe não tem nada. Tem sim uma nova direção. Urubus de Batina. Carniceiros. Parecem vampiros que querem ver o sangue de Padre Robson. Que querem pregar ele numa cruz. Nova não tem nada. Não tem nada. É a mesma Fipe. Com os seus investimentos, com as suas reservas financeiras, com os seus projetos. Tudo prontinho, né? Tudo encaminhado. E nem tudo encaminhado vocês não conseguem dar conta disso. Será mesmo não consegue dar conta? Ou estão dizendo que não consegue dar conta? Ah, vocês podem passar, né, como despreparados tranquilamente. Mas aí não é desvio quando vocês passam tudo lá para a congregação? Me responde isso. Eu vou continuar no terceiro vídeo, gente, pra não ficar muito extenso. Tem um finalzinho meio que precisa aqui dar uma reflexão. Aguardo vocês no terceiro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.